Olá meu amigo, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e eu estou fazendo esse vídeo para dar uma dica especial para vocês, tá? Vou dar uma dica aí dos produtos bem bacanas de geografia, para você aí detonar e potencializar e chegar no vestibular comendo a prova, detonando aí, ok? Minha primeira dica para você é claro de um CD de paródia, um CD bem bacana, CD feito aí por mim, 12 paródias de geografia, paródias de geologia, de energia nuclear, da Caatinga, da Amazônia, da agricultura, localização do Brasil, crise europeia, urbanização, enfim, 12 paródias, tá? Esse é o primeiro CD. O segundo CD, ele é bem bacana também, ele saiu agora, recentemente, faz uma semana, paródia da China, carvão mineral, guerra fria, carajá, sobre escala, região norte, índia, rochas, relevo brasileiro, chuvasta, mais 12 paródias bem bacana para você. E a minha terceira dica para você é sobre o MemoGel, né? Eu pensando aí para ajudar o aluno aí, pô, tem que fazer uma coisa bacana para um algo que não tenha no mercado. A gente sabe que alguns cursinhos aí tem os seus famosos, né? Memorex e assim vai. Eu criei o MemoGel, né? Ele é muito mais aprofundado, né? Ele tem, sim, todos os conceitos básicos da geografia para você, de uma forma resumida, né? O que mais cai no vestibular. Fiz isso nas duas provas, né? Biomas, vegetação, parte de cartografia, tudo aqui resumido para você. Um material bem bacana para você detonar no vestibular, ok? Espero estar ajudando você. Não esqueça de acessar o site www.professomarcelo.com com várias videoaulas aí. Temos aí várias videoaulas e acesso para vocês com resumo, dicas, exercícios, ok? Quero ajudar você e estou torcendo pelo seu sucesso. Beijão. Tamo junto.